E aí galera do torneio roeiro de U3S4 no modo ômega, beleza? Bom, mano, sério, parece que as coisas assim, é, acontecem as coisas que realmente eu ainda acreditava. Bom, nessa última luta aqui da playlist do torneio roeiro no modo ômega, né, no U3S4, que seria entre o GT Inferno e o Mohamed, né, o GT, ele ganhou por W.O., tá? Mas, assim, os pessoal falam, ah, foi por Zizzi do Mohamed com esse tal, não galera, não foi. O que que pega? Bom, é, ontem, né, quando a gente, eu e o GT e o Mohamed, a gente foi gravar lá a luta, né, do terceiro e quarto lugar, é, o Mohamed, ele tava com um problema foda lá de internet, né, tipo, é, antes da gente começar a gravar e tal, né, a gente tava testando pra ver se ia dar lag e tal, porque, assim, né, quando você cria a sala, tem como você ver a conexão da pessoa, né, que é naquele sinalzinho, que nem é aquele sinalzinho de celular, né, de Wi-Fi também, enfim, que fica um monte de traço, assim, pois é, e o sinal do Mohamed lá só ficava no vermelho, então, tipo assim, né, mesmo quando lutava aí o Mohamed ou o GT e o Mohamed só de teste, tava lagando demais, assim, a partida, demais, demais mesmo, né, e por causa disso, cara, de problema, de conexão, enfim, enfim, cara, é uma coisa que acontece mesmo, né, a gente tá no Brasil, né, então isso, né, mas enfim, é, então por causa disso, cara, tipo, de problemas aí, né, de conexão do Mohamed, é, o GT ganhou de WO, né, justamente por causa disso, Mohamed, ele tinha até falado, né, quando a gente tava fazendo os testes e tal, ele virou e falou assim, ah, cara, tá lagando demais, não vai dar pra jogar, então, tipo, pode dar o terceiro lugar pro GT, nem tem problema, não, né, aí, tipo assim, só que mesmo assim, antes de ele, né, ele realmente da WO, a gente fez vários testes, tipo, com o GT sendo o Osh, enfim, eu sendo o Osh, e mesmo assim, o mesmo problema de conexão dele persistiu, né, é, engraçado que, tipo, até antes da daqui, dessa luta do terceiro lugar, tipo, a internet dele tava até, tava de boa as partidas dele, né, só que, infelizmente, a gente foi gravar, né, essa disputa do terceiro e quarto lugar, a internet dele deu problema, e ele, ele mesmo começou a perder paciência, eu também, até eu comecei a perder paciência, até porque, tipo, é, as lutas da, da, da final, né, e dessa, da disputa do terceiro e quarto lugar, eu já, eu já, eu já, tipo, já era pra ter gravado isso tudo no sábado, né, que foi no mesmo dia que eu gravei a luta do, do Nick Lockett contra o Correia, né, que foi a luta da final geral do torneio, né, e, e, pois é, e, do Mohamed, do GT, eu fui, eu ia gravar na segunda-feira, né, e, e esse, tá sendo gravado hoje, aqui na terça-feira, tá, e, então, por causa disso, né, o GT ganhou aí de W.O., do Mohamed, né, é, o engraçado, que, tipo, o torneio passado de Ultra, de Ultra, não, de Super Street Fighter 4, né, que ainda tava na versão Arc de Edit, não é, no outro torneio de Street passado, na disputa do terceiro lugar também aconteceu exatamente a mesma coisa, né, o cara que ficou em terceiro lugar ganhou de W.O., né, mas, porém, lá, o Jonathan, no caso, que ficou em terceiro lugar, ele ganhou de W.O., porque o outro oponente dele simplesmente não quis, né, jogar, ou seja, ele foi completamente cuzão, apesar que o Tiny, né, que ia ser o oponente do Jonathan, no torneio passado, é, ele participou desse torneio aqui, ele participou de todas as lutas, né, eu até falei com ele, véi, se você desistir no meio do caminho, que nem da outra vez, eu nem ia te chamar mais pra torneio e tal, mas, dessa vez, ele realmente comprometeu, e, então, tipo, ele jogou, né, até onde ele conseguiu ir, né, aqui no torneio do Ultra, e, mas, assim, né, cara, é aquilo, por mais que nesse torneio aqui ele se comprometeu a participar das lutas e tudo e tal, mas aquilo, cara, é, tipo, entregar, assim, o terceiro lugar, assim, sem nem, gente, tipo, a gente não chegou nem a fazer teste de conexão pra ver se ia dar lag, coisa do tal, no torneio passado, nem isso rolou, tá ligado, o cara já pegou e entregou de vez, né, véi, foi, tipo, bem feio isso, mas, enfim, né, cara, então, o GT, aí, né, em terceiro lugar, o Muhammad em quarto, e como eu falei no meu vídeo da final, né, do Correa contra o Nick Lockett, é, o primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar, tá, é, vai ganhar aí, sim, a premiação, né, que é você poder escolher, é, um jogo da lista, é, de jogos da premiação, que eu, que eu mostrei no meu vídeo lá da premiação, né, lá no início, enfim, então, galera, é isso aí, valeu, falou, é, muito obrigado, aí, a todos que participaram e realmente se comprometeram com o torneio, né, mesmo com esse problema do Muhammad aí, mas ele participou, sim, né, fez as outras lutas até acontecer isso aí, né, e, bom, galera, é isso aí, é, a parte de agradecimento, gerar e tudo mais, é, eu vou deixar pro vídeo final, né, que é o vídeo que ainda vai ter depois desse, né, que é, digamos assim, o vídeo game over, né, da playlist, né, que é o vídeo de agradecimento e tudo e tal, então, galera, é isso aí, né, o GT ficou em terceiro lugar, o Muhammad em quarto, né, o GT ganhou por WO aí, por problemas aí, de conexão, enfim, né, aí com o Muhammad, né, mas então, galera, é isso aí, valeu, falou e até mais, fui! Peace!